Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica-para-todos.com.net.org Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês, como eu tinha prometido Na verdade foi nenhuma promessa, mas nós vamos falar sobre esse cara aqui Esse multímetro de bancada, que parece até mais, dizem, um rádio relógio e tudo mais Ele tem alto-falantes, ok? Tem até espuminha aqui do lado, película, enfim, aquela telinha Ele é um multímetro Bluetooth, ele mostra a hora, ele mostra a temperatura E esse aqui, Rodrigo, qual é o modelo? É o ANENG 888S Esse multímetro vem sendo muito falado aí, pessoal, pela internet, nos canais de eletrônica O que eu acho muito bacana, na verdade, tá? Nós aqui não estamos dispostos a fazer um vídeo igual a de nossos colegas e nossos conterrâneos até Mas, na verdade, cada um de nós fala um pouco sobre algo que vem se demonstrando com bom funcionamento Porque pra gente que é eletrônico, ou que trabalha com a eletrônica, até mesmo robista A gente gosta de falar do que é bom Esse multímetro, pessoal, é um multímetro de bancada com um preço, tá? Na China, que é inferior, muito inferior a um multímetro desse aqui, ó Ah, Rodrigo, é claro, esse aqui é um Fluke, ó Tá aí, eu vou chegar perto de vocês Mas é um Fluke comum, tá? E antigo já Mesmo assim, esse multímetro aqui de bancada tem uma precisão absurda pelo que vi, tá? Que venho testando, em comparação a esse Aí vocês falam, mas já vem testando? Não, não venho Na verdade, ele tá novinho Vocês não estão acompanhando o meu vídeo? Não, na verdade, não tem nem vídeo Então, o que eu vou fazer hoje vai ser Falar desse cara Eu peguei aqui medições Componentes eletrônicos básicos pra gente medir Temos aqui resistores Resistores aqui Temos diodo, tanto diodo comum Redificador como diodo LED Temos aqui um capacitor eletrolítico E temos aqui uma lâmpada, beleza? Pô, bem, eu quero fazer um comparativo Na verdade, isso aqui vai ser um comparativo Entre o Aneng 888S e o Fluke 115 True RMS Os dois são True RMS Tá? Vou medir tensão também contínua E talvez alternada Mas eu... Vai ser um vídeo curto Porque eu não vou pegar todas as medidas Tudo que dá pra fazer Porque eu não acho necessário E mais, falar sobre hold Função hold Função máximo, mínimo e tal Não vale a pena, né? Então, vai ser uma medição básica Mas pra gente ver O que mostra aqui Nesse cara que lá na China é anunciado Quase que sendo um HP Com a precisão E nesse cara aqui Que pra quem entende eletrônica Sabe o que é um Fluke Beleza? Então é isso Pessoal, vou ligar então esse multímetro Infelizmente o botão dele Isso é muito escroto, tá? Desculpa a expressão Mas é aqui atrás Tá, liguei E vou ligar também aqui O nosso Fluke Para que Sejamos Vamos dizer equivalente Não, mas que a gente possa Manter os dois aquecendo igual Tá, tá aí O display desse cara aqui É muito bonito Tem gente que não gosta Mas eu gosto muito Ah, mas gasta mais bateria Não tem problema Esse cara aqui tem bateria Ligar na tomada A diretora tá mostrando aí, ó Ele marca a temperatura Tá lá mostrando a bateria carregando Ele tem bateria interna A hora Tá, não garanto que tá certa E o display dele Beleza? E as funções aqui Já o Fluke também tá ali Enfim Então vamos pro que interessa Vou pegar aqui um resistor Primeiro De quantos ohms esse aqui Deixa eu ver Eu não sei Vê lá diretora Por favor Dá aquele zoom Ó 15K 10W Mas 15K Vamos medir Vou botar aqui na escala De resistência Tá aí Vou tirar isso aqui também Pessoal Isso aqui é uma capa protetora Tem muita gente que acha Que isso aqui não sai, ó Olha lá É só pra ficar pontinha Como tá aqui Eu não gosto Tirei Agora eu ganho a ponta Vamos medir A resistência desse cara aqui Tá Ah Rodrigo Tu foi lá tocar Eu fui aqui ó Girar Recomendo a todo mundo Porque quando fica muito tempo parado Com a ponta de prova nele Começa a criar uma certa oxidação Então a gente dá uma girada Pra ele poder Manter o bom contato Vou medir Eu falei que era de quanto Pessoal? 15K Não é isso? Diretora dá aquele zoom lá Pro pessoal ver o K lá embaixo Olha o bar graph Olha lá 15.1K 15.140 Tá É claro que o Fluke aqui Não tem tantos dígitos Quanto esse Esse aqui tem um dígito a mais Mas 15.1 Vamos ver o Fluke Vamos lá pro Fluke Vou acender a luz aqui do Fluke Vou botar em escala de resistência Tá aí Vamos medir o Fluke aqui Eita Que zona de fia essa aqui Ó Vou pegar com o Fluke Olha aí pessoal 15.1 também A gente falou 15.140 Tava lá mudando o último dígito O Fluke não tem tantos dígitos Quanto a Neng 888S Mas ó Basicamente a mesma medida Confere lá diretora Tá aí ó E mostra que é K Olha lá 15.1K Voltamos pro Aneng Só pra fechar Voltei pro Aneng Olha lá pessoal 15.1K Show Resistou medido com sucesso Medidas idênticas Tá Não posso dizer que não é idêntico Porque o Fluke não tem Mais uma vez repito O mesmo número de dígitos No display Que o Aneng Vamos pra esse daqui Quanto mede esse diretora Esse é bem menor Peguei de propósito 150 Ohms 150 R Tá A potência não importa Então vamos lá Vamos ver Ele também é Range automático Vamos medir Ó Pera aí Olha lá pessoal 145 Ohms Diretora mostra lá embaixo O símbolozinho de Ohms Olha lá pessoal 145.5 Ohms Vamos ver aqui o Fluke Nada disso foi feito previamente Ok Já um aviso pra vocês Idêntico né Tá aí pessoal Idêntico Diretora chega lá perto Pra eles verem que é Ohms Não é K Olha lá Isso Tá aí Pessoal Essa é a precisão Do Aneng 88S Pro Fluke 115 True RMS Ok Agora vamos sair de 150 Ohms E vamos para Ó Eu marquei aqui de propósito 100K Ó 100K Vamos medir Vou primeiro agora com Fluke Vamos ver Separa daqui E vamos medir Olha aí pessoal Olha isso aí 100K Rodrigo mas é um registro de precisão Não é não Tá marcando 99.9 100K Vamos ver aqui o Aneng Agora é um desafio né Vamos ver Aneng Olha aí pessoal Perdão Saiu daqui Olha aí pessoal Olha aí pessoal 99.9 e 100 Isso é maravilha cara Olha lá Olha lá Diretora mostra aqui Que eu estou tocando Pessoal Nesse cara eu confio Nesse aqui eu não confiava tanto Comparando um com o outro Eu falo Tá valendo a pena Então pessoal Agora a gente vai medir aqui Diodo Tá Facilmente Vou selecionar a escala de diodo Tá Tá aí Diodo Ah Mas antes disso Vou aproveitar então Continuidade Mostra aqui diretora Tá aí Então ó Olha isso É rápido Viu? Isso é bom Agora diodo Diodo só conduz para um lado Tá Vocês observem Pode botar lá perto Diretora Isso Temos aqui O anodo Ou anodo E o catodo Onde tem o tracinho Então o negativo Tá desse lado E o positivo Tá desse lado Se eu colocar a ponta vermelha Desse lado E a negativa Desse lado Ele tem que marcar Alguma coisa ali Então vamos fazer justamente isso Aqui Na frente de vocês Tá vendo lá pessoal? Mais ou menos 0.6V Que é o valor Dado de tensão Para ativar o diodo Com um material De silício Tá aí 0.6V 0.7V Ok? Aí se inverter Se inverter E marcar alguma coisa Porque o diodo Está ruim Então vamos ver Tá aí Open loop Loop aberto Volta Aberta Não marca nada Vamos ver aqui no Fluke Diodo Vamos fazer a mesma coisa Que fizemos Negativo no negativo Positivo no positivo Tá aqui diretor Ó Vamos ver Tá lá ó Cadê? 0.5V 0.561V Tá cravado ali Ele deu o que? No aneng deu 0.6V 0.5V 0.6V Ou 0.7V Aqui tá cravado Ok? Vamos inverter as pontas Não deveria marcar nada E tá lá Também open loop Volta aberta Bacana Deu uma pequena diferença Entre os dois Mas nada Que interfira Vamos aqui Para um diodo LED Um LED Né? Nada mais do que um LED Que também é um diodo Um diodo emissor de luz Tá? Vou começar aqui pelo Minipa E vou botar É Pelo Pelo Fluke Perdão Minipa não Nem estamos falando de Minipa Perdão É que Minipa tá forte aí Né? E eu vou começar o contrário Temos o anodo Que é o terminal maior A diretora mostra Terminal maior É o anodo Que é o positivo Terminal menor É o negativo Então Temos que inverter E vamos ver se ele marca algo lá Tá aí 1.791 Isso seria a tensão Necessária Para fazer acender o LED Ok? 1.7V E se eu inverter Não deveria marcar nada Porque ele também é um diodo Só conduz para um lado Tá aí Open Loop Loop aberto Vamos lá para o Aneng Mesma coisa Positivo no positivo E negativo no negativo Lá deu 1.7V Vamos ver aqui Tá aí 1.8V E rapaziada De 1.7V Para 1.8V Sinceramente Tá aí E se inverter Não dá nada Tá correto Também uma medição Muito Muito Próximo Muito Igual Para não dizer assim Beleza Diodos já foram Tudo muito parecido O comparativo Entre o nosso Fluke E o nosso Aneng Vamos aqui Para um capacitor Eletrolítico Um eletrolítico Nada mais Nada menos Da Samsung Eu peguei de propósito Da Samsung Não é qualquer porcaria De 470uF Por 50V Vamos medir Capacitância No nosso Aneng Aqui A gente vai modificar Para capacitância Modifiquei É um botão simples Ali E vamos pegar Tarja Negativa Com Ponta negativa E O positivo Com o positivo Vamos medir A capacitância Tá lá Demorou um pouquinho Mas foi 476.4 Micro Diretor Dá aquele zoom Para o pessoal Ver A escala Micro Isso Tá ali 477 Micro Tá aí Ó pessoal Estou segurando ainda 477 Micro Micro Ok Vou Descarregar O capacitor Não é o correto Já ensinei Que não é o correto Mas a Energia é pouca Então ó Dou em curto Aqui os terminais Descarregar Capacitou E agora a gente Vem para cá Para o fluke Capacitância Ponta negativa No negativo E ponta positiva No positivo Olha aí Pessoal Quanto marcou No primeiro Diretor 477 Tá aí pessoal 477 Para 475 Para quem Entende De eletrônica Ou para quem Está só começando Essa diferença De 2 Micro Farad É irrelevante Nesse caso Deixe Capacitor Ok Muito bacana Muito bacana Fechou É a diretor Agora pergunta Como ela é E a lampinha A lampinha Pessoal Vou medir aqui Eu acho que vou medir Corrente com ela Não tensão Porque ela é uma lâmpada Ah Rodrigo Já conheço essa lâmpada Para quem já acompanha O canal Sabe muito bem Que lâmpada é essa Vê se dá para ver Lá diretor Aqui ó Dá aquele teu zoom Lá 12 volts Cadê Tem que ter o zoom É o reflexo aí Não está dando para ver Eu não estou vendo Está aí ó 12 Beleza Pessoal Uma lâmpada De 12 volts De carro Tá Então pessoal Vamos tentar medir A corrente consumida Por essa lâmpada Vamos começar aqui No aneng E vamos para o fluxo Ok Então primeiramente A gente vai ter que modificar Tá O comum Que está bem aqui Ó Comum Está lá ó Com embaixo Mantém em comum Mas o vermelho A ponta vermelha A gente vai ter que mudar Para Ampere Já que Essa lâmpada aqui Não está na faixa de miliampere Não Ela já está em ampere Ela consome uma boa corrente Então a gente vai ter que modificar Para cá Eu não tentei fazer isso ainda Com esse multímetro não Vou falar a verdade para vocês Ah e o restante Também a gente vai tentar não Não Mas Corrente é meio perigoso Porque pode queimar O multímetro Pode queimar também O fusível interno Ao multímetro E a gente vai botar aqui Em corrente Olha aqui ó É bem aqui Ó Corrente E eu quero corrente Olha Não quero AC Quero corrente Descer Que é corrente contínua Tá lá ó Descer Beleza Isso aqui é uma lâmpada De tensão contínua Então Agora eu tenho aqui ó Já liguei a fonte De 12 volts E estou configurado Para corrente 1 ampere Vou botar 2 ampere Ou 3 ampere Vou pegar aqui Vamos aproveitar E fazer uma medição Aqui no fluke Tá Fazer o seguinte pessoal Vamos ver se Eu estou marcando mesmo Tem 12 volts ali É o fluke Não tinha pensado nisso Tá aí Olha aí Olha a fonte Rodrigo Quero ver o aneng Beleza Estão me fazendo Estão me obrigando A modificar para ver Então eu vou ter que mudar Aqui de novo Vou ter que vir para cá Para a tensão Vou botar em tensão Descer Ali ó Tensão descer E vamos ver Quantos volts ele marca O fluke Marcou 12 Olha aí Olha isso 11.99 12 Temos 12 volts Também no aneng Mais uma medição Não prevista Nesse vídeo Que se conclui Com sucesso Olha lá Diretor Show Então temos 12 volts Contínuo Tudo bem Então agora Vou voltar para A corrente Voltei Vou voltar Para a medida De corrente Descer E o que a gente faz Para medir Corrente descer E para fazer É o seguinte A ponta positiva Da fonte Vem no terminal Positivo Do teu multímetro Ok Deixa eu prender melhor Aqui E pronto E a negativa Vem na lâmpada Vamos ver Quanto mede Olha aí Ligamos a lâmpada Potência máxima Olha a corrente Lá sendo medida Vai lá Diretor Vai bem perto Cadê o sinal de ampere Diretor É ampere Isso aí Vai lá Para frente Para frente Aí ó Descer Corrente contínua 176 ampere E olha a fonte Olha a fonte 176 Pessoal Porra Coisa bacana Vamos ver com o fluke Aqui ó Vamos ver com o fluke Tem que mudar também Aqui a ponteira dele Óbvio Vou mudar aqui A ponteira do fluke Mudei para ampere Observem vocês Que muitas vezes O multímetro Vem com a cor Aqui ó De que tem que ser colocada Tá Vermelha Isso é uma dica Tá aí Vou aqui medir Corrente Contínua Corrente contínua No caso desse E Ligo a luz E tá lá ó Descer Corrente contínua Ampere Vamos fazer a mesma situação Pego a ponta vermelha Do Da fonte ó Conecto aqui E agora a ponta Negativa Aqui Olha lá Olha lá pessoal Pra ficar legal Diretor aqui ó Um do lado do outro Esse é móvel Isso Pessoal Olha a precisão Show Ou seja Os dois multímetros Conseguiram demonstrar Tá quente isso aqui Tá quente ó Conseguiram demonstrar O mesmo grau De medição De corrente E não uma corrente Irrisória Porque Quem diz que Quase dois ampere Irrisório É porque ele gosta De tomar choque Tá Então vamos lá Ah mas Rodrigo O que dá choque É a tensão Não a corrente É Ainda bem né Porque senão o coração parava Por bem Já modifiquei aqui No aneng Vou modificar novamente No fluke Na frente de vocês Tá aí E ó A parada funcionou Bem Ok Medimos capacitância Medimos resistência Medimos tensão Medimos corrente Era isso então Que eu queria mostrar Para vocês Esses dois equipamentos Aqui ó Estão de parabéns Tá É a diretora Diz que esse aqui É bonito E é bonito mesmo né Mas seguinte pessoal Eu falo para vocês Seguinte Esse cara aqui Tá muito de parabéns Sabe por quê Porque sendo bem honesto Com vocês Para quem já conhece Aqui o Rodrigo Do canal Eletrônica Para todos Sabe o quanto Sou fã da fluke Se eu pudesse Ter tudo a fluke Ou Lá do osciloscópio Tektronix Eu teria Mas só que não dá né Então vou dizer para vocês Esse cara aqui ó Tá com desempenho Fenomenal Fenomenal Só que nesse canal Aqui nosso A gente não está Com um link Aqui embaixo Para falar para vocês Clicarem e comprar Esse cara aqui não Sabe por quê Porque quem fala isso É porque está ganhando Algum dinheiro Até merecido né Porque o cara Fez a propaganda Mas aqui não Aqui Eu demonstro um multímetro E falo Onde eu encontro Tem lá no AliExpress Tem lá na Banggood Basta você procurar Pelo modelo Aneng 8888S Ok Então aqui não tem propaganda Nem esse canal Está ganhando nada Com isso Se você puder então Deixar o teu gostei Cara Então é uma boa alma Se tu puder deixar o teu desgostei Também Então é uma alma boa também Só que agora Acho que não valeu a pena Tu ver esse vídeo Já que você diz Que não aprendeu nada O que é falso De qualquer forma Recomendo Esse cara vermelho aqui É lá da China Mas sinceramente Está comparando As americanas Será que é o Geração 5G De multímetro Cheio de apetrecho Hora Dia E tal Temperatura Contra um portátil De alta qualidade Rodrigo Mas para finalizar o vídeo Tu troca o teu fluke Pelo teu Aneng Pessoal Ainda não Eu fico com o meu fluke Ok Não porque esse aqui Seja um pequeno tijolinho Para levar Pelo contrário Comparado ao Minipa Esse aqui é de rei Mas o fluke é o fluke ainda Não é Querer escolher americano Ou chinês Mas nesse aqui São anos de confiança Enquanto nesse Está chegando agora Vamos continuar nisso Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Audio Jungle